Assista no vídeo anterior E tô esperando agora ser descarregado Enquanto isso eu tô aqui organizando algumas coisas aqui E depois a gente volta pra estrada, não é não? É isso aí Já tem dois meses já que eu tô na estrada Então, voltei pra casa, graças a Deus É bom demais Tô aqui passeando com o meu guri, ó Fala oi, fala oi Oi, filho Pessoal, cheguei aqui no SEMES aqui Eu vim aqui passear aqui no SEMES aqui Fazer umas compras A delegação do Corinthians tá aqui, ó Meu número, predilete, 24 Não sabia nem que o Corinthians ia vir jogar aqui Corinthians aí, ó Olha o carro aí da delegação do Corinthians, ó Aí, ó Tá vendo? Como é que faz? Olha lá, ó Olha lá o Yuri Alberto ali, ó Olha o Yuri Alberto ali, ó Olha lá Tem até a foto do Yuri Alberto Te falar, viu Fazer o quê, né? Achei de corinthiano pra todo lado Falar sério, meu amigo Fazer umas compras ali no SEMES Club Ali, ó Gastar Torrar a grana Vambora Pera aí, meus amigos Eu tô numa loja brasileira, tá vendo? Olha aí, ó Com arroz, ó Tio João, ó Seis dólar Só coisa do Brasil Né, papai Né, papai Olha, filho Negócio de trigo para aqui, Bia 1,99 Tá vendo, galera? Olha tanto shampoo Ó, ó Ó, shampoo Ó, farofa tradicional por Seis dólar, tá vendo? Farofa de milho 2,50 É o pipinho É o pipinho aqui, pai Caldo magi O caldo nobre e da galinha Azul Tum Tum Ó, o creme de leite Aí também, ó 3,9 Tá vendo? Leite condensado E também 3,9 Também Ó Eu gosto dessas Desses negócios Eu Rapaz, eu gosto desses Não, meu filho Ó Para Ó Pipoca, vovozinha 1,19 Ó A grande tá 2,9 Tá vendo? Ó Ali, ó Tão de coisa que eu tô levando, ó Só pra poder Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês Esse negócio aqui é bom, ó Esse negócio aqui é bom, bicho Isso aqui é bom pra caramba Cê tá doido Cê tá doido, ó Só glosei, mas Tô levando Ó Vamos ver esses aqui Se esses aqui é bom Sabor churrasco, ó 1,19 Vamos levar um desse, filho? Esse é bom? Vai que é bom Sabor cebola, ó Vamos levar um desse? Vamos? Vamos levar um desse Olha, rapaz Tem é muito, olha A Renata tá rica Você não tá sabendo, né? Ô, Itamar, ó É, um abraço pro meu amigo Itamar E a Renata Gente boníssima Aí, ó 2,19 Olha aí, ó É um monkey? Como é que o monkey faz? Como é que o monkey faz? Faz É, ó o Guaraná Antártico, ó Ó o Guaraná Antártico O meu preço? Não tem preço Tá grátis, então Se não tem preço, é grátis Um negócio congelado aí, ó Tá vendo? Pão de queijo congelado Açaí, ó Doze garrafinhas Doze latinhas Nove dólares Aí, ó Vamos ver se aqui tem brasileiro O que que tem de rir? Negócio brasileiro aqui Tem nada aqui brasileiro Ó, leite de rosa, ó Leite de rosa Minha mãe usava esses trens, ó Agora vamos ver aqui as coisas feias Pra você ver Não tem uma do São Paulo Vendeu tudo, ó Ó, time feio México Opa Rapaz quer passar aqui Botafogo, ó Bonita camiseta, hein Ó o Galo, ó Tá vendo? Do Grêmio Essa é bonita, hein Ó o preço Quarenta dólares Tá vendo? Olha aí Do São Paulo acabou Ixi Passa rápido Passa rápido Ó o Fluminense Tudo original, galera Ó Da América Mineira Internacional Passa rápido Passa rápido Isso aqui é do Inter E é isso aí, meus amigos Galera Hoje eu vim aqui Pra mostrar um negócio Pra vocês Nano XT É um óleo Que você coloca no motor Do seu carro E dá um rendimento De 15 a 20% E ainda abrindo o motor Olha aí Eu uso nos meus caminhões Há mais de 5 anos E eu recomendo Profundamente Se fosse uma coisa Que fosse falsa Alguma coisa Eu jamais ia fazer Essa propaganda Mas realmente É muito bom Esse produto É muito bom Vários amigos meus Que já colocaram Nos caminhões Todo mundo Que tá usando Realmente Tá comprovando Que o produto É muito bom Muito obrigado Nano Obrigado É acidente demais Meu povo Você tá doido Você tá doido Você tá doido Aí galera Ó Tamo aqui no Gun Range Aqui ó Vamos dar uns tiros Aqui ó Eu e minha princesa Minha filha amada Olha só Olha só Olha só aqui A bichona Minha Glock Ó Vou filmar aqui Pra vocês verem Tanto que ela é top Das galáxias Tá conseguindo não? Olha aí ó Tentando colocar as balas Tá sofrendo É isso aí galera Tamo aqui no Gun Range Ó Pessoal aí dando tiro Uau Show hein Aqui meus amigos ó Tem essa ruga aí Aqui ó Também 9mm Que é que a minha Pessoal aí gosta A mais gosta Essa Essa Ó Tem oito ali ó Saúl Do Brasil Ó Cadê Brasil aqui ó Saúl os armas Que é que a minha Bebe Brasil Uh Uh Ready Let's go Let's go Olha aí, ó Olha aí Olha aí Aqui tem o despecho, ó Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Vá lá, vá lá Calou! 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 no fogo de chão. Comi carne, arroz, feijão. Bão demais. Aí minha mulher vai e pede uma sobremesa. Tem esse negócio aqui chamado creme brûlée. Brûlée? É isso mesmo? Creme brûlée. Vocês não estão entendendo não. O trem é bão demais. Já estou no segundo, não, esse aqui é o segundo. É bão demais, você tá louco. Se você nunca comeu, eu como esse trem. É bão. Não sei se você não tem algum lugar, é bom não. É bão. Primeira vez que eu como. Minha mulher disse que pediu esse negócio que ela viu no Masterchef. É pão. Tá louco. Música Música Música